Mais dessas chuvas aí. Meio dia e trinta e quatro. Parentes do adolescente espancado no Instituto de Educação de Minas Gerais foram ao fórum. Na manhã de hoje, acompanhar a audiência de custódia contra o agressor. Uma mobilização no local pediu a detenção desse camarada. Alerta que eu coloco na sua tela. A audiência de custódia durou meia hora e o juiz Walter Sbaile Jr. ouviu Hudson Rangel Rosa, de dezoito anos, que aparece nestas imagens agredindo o adolescente de 17 anos no Instituto de Educação em Belo Horizonte. Os estudantes se desentenderam depois de uma partida de futebol. Hudson empurra o adolescente que cai na escada. Outros alunos aparecem. O menor é levantado e já inconsciente é carregado por dois colegas. Este estudante se desespera e leva as mãos à cabeça. Outros acompanham a confusão no pátio. O agressor tira a camisa e anda em outra direção. A vítima teve traumatismo craniano e está internada em estado grave no Hospital João XXIII. A audiência para definir o destino de Hudson, que está preso no Seresp Gameleira, foi realizada dois dias depois da agressão. E a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Ele permanece preso. Foi capitulado como tentativa de homicídio. É um crime qualificado por motivo torpe, porque ele é muito violento. De acordo com os advogados de defesa, Hudson alega que também foi agredido. Ocorreu uma briga na escola. Segundo a informação do Hudson, ele não teve a intenção de praticar um homicídio, de matar a vítima. Numa discussão calorosa pós-futebol, ele lesionou, deu um chute na vítima, porém não teve essa intenção, conforme os familiares demonstraram que ele queria matar. Ele deu um chute na cabeça do meu sobrinho, numa escada, e os colegas que já tinham tirado ele da quadra, é que pegou ele e continuou. Não faz sentido o que essa advogada legou ali dentro, não. Segundo alunos da escola, Hudson é lutador de artes marciais e já se envolveu em várias brigas. Esse Hudson, ele é meio complicado, porque não é a primeira briga dele na escola. Já o tio de Hudson diz que ele é tranquilo. É um adolescente, o Hudson também saiu da adolescência agora, mas o Hudson é um menino super tranquilo. Os advogados disseram que o Hudson agiu por impulso e se arrepende. Ele apresenta muito arrependimento, questionou a gente o quanto que eles poderiam sair da cadeia, como é a primeira vez que ele está preso, então ele está assustado. A gente ainda está juntando, elaborando tudo certinho, para a gente poder então verificar o que a gente vai fazer. A família da vítima espera por justiça. Quando é que fala desse menino, o que eu vou falar dele? Eu não sei que o pai e a mãe, é que acaba sendo conivente, porque escola é lugar de adquirir conhecimento, não é lugar de... Não sei, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, agora eu quero saber como é que eu vou devolver meu sobrinho para o meu irmão. Eu estou com você, viu, meu amigo? Eu estou com o tio desse rapaz aí. Eu estou desse lado aí da história. Eu estou do lado de cada história. Eu não posso concordar com o que o advogado está dizendo. Eu não posso concordar com o que o advogado do agressor está dizendo, gente. Que ele não teve a intenção de matar. Quando você pega um camarada para espancar ele na cabeça dele, o que você está querendo? Quando você chuta a cabeça de alguém, o que está passando na sua cabeça? Você pega a sua vítima e chuta a cabeça dela, o que você está querendo, meu amigo? Meio dia e 37, eu quero a sua opinião. Esse cara que agrediu ali, o colega dele da escola, ele queria ou não queria matar esse rapaz? É por isso, gente. É por isso que a gente fala que nós temos que mudar as nossas leis no Brasil. Nós temos que endurecer as leis no Brasil. Sabe para quê? Para a gente poder... É, o camarada é um lutador. O cara é um lutador. Ele faz artes marciais. E aí ele se aproveita dessa técnica que ele tem para poder agredir o rapaz lá. E depois me fala que ele não tinha intenção de matar o menino. Olha lá como é que ele foi. O pai dele entregou ele vivo na escola e o menino é levado em estado gravíssimo para o pronto-socorro. Isso é um absurdo, gente. É o absurdo dos absurdos. Se nós não endurecermos as leis no Brasil, aí nós vamos ser obrigados, e que me desculpem aí, né, os advogados, nós vamos ser obrigados a ter de ouvir alegações como essa desse advogado. Porque ele está no papel dele, ele está fazendo o papel dele de dizer que o cliente dele não tinha intenção. Não tem que ter isso mais, não. Acabar com isso. Esse negócio de interpretação demais da lei, dá é isso aí, ó. O outro lá está lá, aquele camarada que chutou a cabeça daquela segurança num clube em três corações, o cara foi condenado a um ano. Ele chutou o rosto de uma mulher, foi condenado a um ano. Isso é um absurdo. Se nós não mudarmos as leis do país, gente, nós estamos, olha, não adianta aumentar o número de policiais, não adianta armar ainda mais os policiais. Não adianta, se nós não endurecermos as leis, nós não vamos vencer essa guerra contra o crime. Deixa eu ver essas imagens, olha ali, ó. Olha lá, olha o que esse cara fez com essa mulher, ó. Isso é um homem agredindo uma mulher. É o caso que eu estou lembrando para vocês aí, estou fazendo um link, ó. Esse valentão aí, ele agrediu essa segurança de um clube lá em três corações. Ele deu nela um soco na cara e um chute na cabeça. Isso aí é tentativa de homicídio, olha para mim ali, ó. Olha, ó, isso aí, o cara que faz isso aí, ele quer matar ou não? É que só dá um corretivo. O que você acha que um camarada como esse aí, o que você acha que ele queria naquele momento? Então, gente, me ajuda aí, né? Meio dia e 40, eu quero a sua participação aqui, olha. Marginal na escola, lugar dele é na cadeia, está dizendo DJ Felipe Gouveia. Dentro da escola não é lugar disso, é a Bárbara participando. Rafael, os diretores da escola também devem ser responsabilizados, está dizendo a Denise Félix. Concordo com você, Denise. Roberta Souza participando de Pedra Azul, lá no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, melhor dizendo, Pedra Azul. Ela está aqui abismada, né, com o que está acontecendo. Esse cara tem que ser preso, é o Breno Martins falando. Quem me garante hoje, que é que um adolescente, quando ele for um adulto, ele não vai fazer coisas piores? Está aqui dizendo aqui o Caio Valentim participando conosco. Quero abraçar aqui o nosso amigo Júnior Pousas, de Pirapora, Alvarenga, que está aqui em Belo Horizonte, passeando, desesperiado. Então, eu quero a sua participação. Entra lá no Facebook, participe comigo. Porque, né, casos como esse, casos como esse, não podem ficar impunhos, né? Eu concordo com o tio daquele garoto. O agressor, gente, tem 18 anos. Já não tinha que estar na escola mais, né? O que ele está fazendo na escola com 18 anos? Cavalão desse, né? Provavelmente é porque não deu a gostar de estudar. 18 anos, já tinha que ter formado. Não é isso? Eu formei com 17. Tem gente que forma com 16, né? Então, é o seguinte, tem uns aqui que formam até com 18, então tá. Então, estão me convencendo aqui que pode formar com 18 também. É porque tem tanto tempo também, já tem 20 anos que eu formei, então nem lembro direito. Mas é isso, né? O camarada tem 18 anos, já é maior de idade, não é adolescente. Será que foi a primeira vez que ele fez isso? Está me perguntando aqui. E se foi a terceira e quarta vez que esse cara brigou na escola? Vocês viram lá os estudantes falando que ele sempre tem fama de ser brigão, que ele já brigou outras vezes na escola. O que esse cara está fazendo nessa escola até hoje? Aí eu concordo com a Denise Félix, que participou conosco aqui no Facebook, ó. Ela disse exatamente isso. E os diretores não vão ser responsabilizados? Por que não se responsabilizam os diretores da escola? Aí, concordo com você, Denise. Tem que se responsabilizar também os diretores. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Meio dia e 42, esse é o seu Alterosa Alerta. Eu sou o repórter Rafael Martins. Tragédia em Venda Nova. Tragédia em Venda Nova.